Bora? Vambora, vambora, vambora Dá uns toques no freio Poxa! Quando... Quando cair aí da barra MR1 MR1 User joined your channel Parra MR1 Vamos lá? Espera o Nicolas Vai Nicolas, pega a moto Dá muita velocidade, dá uns toques no freio pra não ser que cabe Nossa senhora A jovem já passou direto Uuuuuh Tem uma moto que eu não to encontrando Desci! Ah, desci tudo! Uuuuuh! Cai na água Puxa! Legal! Vamo deu certo! Beleza! Vamo de BMX Vamo ver quem faz o percurso de BMX Uuuuuh! A bicicleta descendo 220 por hora Hahahaha Coitado do cara Nossa, eu tô de bike também 260 Que 240 de bike, hein véi Bota ele pra pedalar pra você ver como é que ele vai pedalando Hahahaha Então... Normalmente eu não vai nunca Ó, bomba de quadriciclo Uuuuh! Mas peraí Que relogar pra ficar com o velho Que isso jovem! Óh! O quadriciclo pode do saco Nossa véi! Caí de cabeça pra baixo Morri feio Que isso Morri Ah moleque Espera eu, por favor Vamos lá de quadriciclo de novo Oi, uau Que isso, jovem Que rebeldia é essa Não consigo, pode jogar É, tem que esperar um pouquinho Que doideira Manobras Manobras do tio Que tio Tio perguntou De ré, morreu Que isso, jovem Eu volto pra beber água Minha bicicleta saiu capotando Lá pra baixo Que porra é essa, gente Que isso aqui Esse é outro Atenção gente, ó Tamo com a promoção aí de carro Quem quiser carro é ir, ó Bora, bora, bora Bora descer, bora descer Uber aí, essa morra Que vai devagar Que isso, minha avó Quando era gostosa Nossa senhora O que é que eu te puxo, qual é o seu ID? É o ID 2 É o ID 2 É o ID 2 Ou você é o mesmo lugar ainda Lá na MR1 Não, não Fui pra MR1 Deixa eu destruir esses caras Não, não, não Eu vou descer aqui com a outra bike O que é que eu tenho Com dificuldade Que isso, vai ter um monte de moto 260 por hora Molentei O que é MR2 Beleza Vou relogar Se eu quero conseguir Aí, passei Ah, vou cair lá embaixo O carro vai pegar fogo Explodindo alto Caramba, velho Eita Esse show do restart Nossa Fui até o jogo Ele já tava caindo Ai, você ficou caindo também É pra esse carro? Cadê aqueles carangos Que tinha aqui? Tinha, né? Antigo? Nossa Eu fiz a minha primeira Eu fiz a minha primeira Eu fiz a minha primeira Nossa Que isso, meu puta Que eu parei Oh, eita Opa Não, não caia Não caia Filho do aégua Caiu Sem graça Oh O dinheiro não tá salvando? Hum? O dinheiro tá salvando? Ué, tu ficou sem dinheiro? Aham Então vai ver Que o dinheiro do tesouro lá Só dá pra você Pegar ele Gastar ele logo É Esse dinheiro É um tesouro Ele só serve pra você Gastar ele Não, velho Que a bosta Desse caminhão Desceu de caminhão De caminhão Puta Que ó Não Sai, sai, sai Sai, sai, sai Ahn No, velho O caminhão explodiu Me jogou pra fora da rampa Como é que solta o paraquedas? Não Tem que ter Tem que ter o paraquedas Caramba Toda hora Nego Mandando coisa Aqui Bicho 50 70 Mensagens Ó Vamos descer de caminhãozinho Ô, Nicholas Ô, Black Entra num caminhão aí De carona Ou então Pega um caminhão Desse aí Entra de carona Olha que legal Ó, ó, ó Ó, ó, ó Espera aí Toda dois Eu vou em cima É, eu vou em cima Beleza, tá aqui Olha lá, velho Olha os carros voando aqui Tá vendo Olha o carro caindo É mesmo Nossa Olha, cadê o Giovanni? Cai, filho Foi quicado Tu foi quicado pro hacker Também, velho? Não, sou Foi isso não Ah, filho do a ego A me quicou Player patrón log ID Zero Foi quicado Agora tem que sair Tchau